Você já foi comparado a alguém de uma forma depreciativa? Quando eu era criança e brigava com meu irmão, nós dois saímos correndo para minha mãe, cheios de acusações um contra o outro. Mãe, o Wanderson fez isso e aquilo, mas mãe, foi Eder quem começou. E muitas vezes, quando nós estávamos ali, ansiosos, esperando pela sentença condenatória, escutávamos algo dos lábios da minha mãe que nos tirava dos eixos. Vocês dois são farinha do mesmo saco, ela dizia. Essa é uma expressão que quer dizer mais ou menos o seguinte, não importa o quanto vocês se acusem, no final das contas vocês são iguais, cometem os mesmos erros. Deus, através do profeta Isaías, compara o povo judeu a Sodoma e Gomorra, no verso 10 do capítulo 1. Essas duas cidades que foram destruídas por Deus através do fogo descido do céu representavam o ápice da rebeldia e da pecaminosidade. E a situação de Judá era tão precária que Deus diz, no verso 11 do capítulo 1, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios. Já estou farto dos seus holocaustos. E no versículo 15 ele ainda diz, As mesmas mãos que ofereciam sacrifícios a Deus e se erguiam em oração estavam cheias de culpa. Quando eles maltratavam outros membros da comunidade da aliança, estavam desprezando o próprio protetor dos israelitas. Lembre-se de algo importante. Os pecados que você comete contra outras pessoas são ofensas contra o próprio Senhor. Quando você fala mal de alguém fofocando, por mais que realmente essa pessoa esteja errada, você está atacando a um filho amado por Deus. Quando temos a oportunidade de servir e ajudar ao necessitado e simplesmente viramos o rosto, essa é uma rejeição a um filho querido do Senhor. O povo de Israel tinha suas mãos erguidas para pedir, mas fechadas para servir, obedecendo aos conselhos divinos. Claro que tinha sido o próprio Deus que havia instituído o sistema ritual e a adoração designada no Templo de Jerusalém, como o local apropriado para isso. Mas os rituais foram planejados para funcionar no contexto da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Portanto, os rituais e as orações realizadas ali eram válidos somente se o povo expressasse fidelidade a ele e a sua aliança. As pessoas que ofereciam sacrifícios sem se arrependerem das ações injustas contra os outros membros dessa comunidade da aliança, estavam apresentando rituais falsificados. Seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecados. Deus fica muito feliz com a nossa adoração, mas ela deve estar ligada ao nosso esforço para andar de maneira correta para com o Senhor e também para com nossos irmãos. Então, peça ao Senhor agora forças para tratar bem ao seu semelhante, do mesmo jeito que você deseja tratar bem ao Senhor e obedecer ao que Ele lhe pede. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos perdão pelos momentos em que falhamos contigo e também te pedimos perdão pelos nossos erros contra nossos semelhantes, contra as pessoas que estão ao nosso redor. Queremos te pedir que a nossa adoração seja recebida por Ti, não apenas porque nós temos sinceridade em nosso coração, mas porque estamos nos esforçando, desejando fazer a Tua vontade e seguir os Teus conselhos. Abençoa a nossa vida e faz de nós cada dia mais semelhantes a Jesus. Nós suplicamos em nome de Cristo. Amém, Senhor.